O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A luta dos edifícios contra o tempo é uma batalha perdida contra a erosão dos elementos, as devastações do clima e a destruição do homem. Captar o efêmero, como descrito por Lima, significa pensar no futuro, nas gerações seguintes, no meio ambiente, na impermanência e, finalmente, no ato de desaparecer. Estética, qualidade dos materiais, durabilidade, percepção do entorno, eficiência, preocupação com o meio ambiente e cumprimento das leis. Qual desses quesitos é o mais importante na hora de desenvolver um projeto arquitetônico? E será que dá para levar em conta e colocar em prática todas essas características? Quem responde essas perguntas é a mestre em design pela UFPR, Ludmilla de Souza Freitas, e o professor Aloysio Leone Schmidt, da UFPR, que também é engenheiro mecânico e violinista. Sejam muito bem-vindos ao Entese. Obrigada. Para a gente começar, Ludmilla, qual foi o seu tema da sua pesquisa e o que você procurou responder? Então, o objeto principal da pesquisa é a vida útil de projeto, que é um termo ainda pouco abordado na literatura, principalmente no Brasil. que, em 2013, a gente teve a publicação de uma norma brasileira, a NBR 15575, que trouxe esse conceito de vida útil de projeto, e onde ele determina a vida útil de projeto mínima para etapas construtivas de construções habitacionais. Mas nós temos também outras normas internacionais que trazem o conceito de vida útil de projeto, conjunto de normas ISO, que traz de forma bem complexa, Canadá, Japão, outras normas. Então, o trabalho, ele procurou compilar isso. Então, o que é a vida útil de projeto? É a previsão, na fase de projeto, da vida de uso desse edifício, desde a sua montagem ou construção, considerando o uso dela ao longo do tempo e as novas demandas que surgem, suas transformações e até a sua desmontagem ou demolição. E pode-se estender também a previsão do final dos componentes e dos materiais, né? Se esses materiais vão ser separados para reciclagem, um reuso ou depósito em aterro. Legal. E você estudou isso especificamente em relação ao consumo de energia, né? Isso. O foco foi nos insumos energéticos, né? Mas também eu faço toda uma contextualização teórica até chegar nesse estudo prático que a gente fez. Bacana. Professor, esse é um trabalho que envolve um pouco de arquitetura, um pouco de design, um pouco de engenharia civil. Como é que foi essa mescla? Pois é. Eu fui convidado para atuar no programa de design por uns colegas, fiquei muito contente. e lá percebi que uma grande diferença com relação à arquitetura é a escala dos objetos e a duração deles, né? E os designers têm mais permanente essa preocupação com o que fazer quando termina a vida útil. Então, eles já estão muito acostumados a reduzir materiais, diminuir a materialidade. E não fazer ligações que depois não são desmontáveis. Por exemplo, não colar, não grampear as embalagens. E isso, para a arquitetura, é uma sinalização muito boa, muito oportuna, de fazer edifícios que possam ser desmontados. E que ainda hoje não é uma prática muito estabelecida, né? Digamos assim. Não. E eu gostaria que vocês me ajudassem a definir os conceitos de design e ecodesign. Então, design, basicamente, a gente pode, é bem complexo falar de design, mas a gente pode falar que é projeto, né? Se relacionado a projeto. E o ecodesign, numa descrição simplista, né? Seria o projeto para o meio ambiente, onde se utiliza do meio natural, né? Uma... Estratégias para projetar o ambiente construído ou produtos, né? Mas o ecodesign, muitas vezes, tem uma certa discordância sobre isso, porque muitos projetistas utilizam estratégias de praticamente só usar tecnologias avançadas nos projetos, né? Como painéis fotovoltaicos, painéis solares, biodigestores. Sendo que tudo isso, obviamente, contribui para uma arquitetura mais sustentável. Mas o conceito vai muito além, né? O ecodesign, ele abrange estratégias de projeto que vão muito além só utilizar tecnologias, né? Que são importantes também. Conceitos de modulação, pré-fabricação, né? A possibilidade de realizar a facilidade de montagem do edifício, né? Você utilizar componentes que facilitem essa montagem, o processo, né? E também, consequentemente, da desmontagem do edifício, né? Então, isso possibilita que se recupere os componentes e também uma diminuição aí no uso da energia, né? E também da reciclagem, do reuso, tudo isso. Normalmente, quando a gente pensa em um projeto arquitetônico de engenharia civil, a gente não quer que aquilo se... Assim, né? Normalmente, na cabeça, que aquilo se desfaça. Mas, na verdade, hoje a gente tem que pensar realmente nesse fim e nesse recomeço, né, professor? Eu acho que tem uma efervescência muito grande na arquitetura hoje que a arquitetura se contamina com outras linguagens, por exemplo, como propaganda. E tem muita coisa da arquitetura feita para durar pouco. Por exemplo, as exposições. Exposição de Milão, né? Tem o Serpentine Pavilion, que é feito em Londres todo ano. E é feito para ser desmontado. Então... Ou, por exemplo, mostras de decoração, né? Sim. São feitos para ter uma vida. Ou a casinha do João de Barro é feita para durar três meses, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, aspira por essa duração, por essa permanência. Eu vou ter conforto na minha casa se souber que ela está o tempo todo o infinito, se precisar, para me abrigar. E a gente tem essa aspiração. E aí surge até uma certa dúvida, um receio. Como trabalhar com isso? Certo. Bom, de acordo com a Câmara Brasileira de Indústria e Construção, aqui no Brasil a gente fala em um consumo de cimento que gira em torno de 4 milhões de toneladas ao ano e de aço, cerca de 600 mil. Na sua pesquisa, Ludmilla, você também fala que quase 50% do consumo final de energia elétrica é da construção civil e que em relação à produção de gases de efeito estufa, no mundo, a construção civil representa 40%. Que contexto é esse? O que esses números nos dizem? É, basicamente nos dizem que a gente precisa repensar um pouco na forma que a gente constrói. Hoje no Brasil a gente tem uma construção basicamente rígida, né? Uma construção pesada que é em concreto e alvenaria. A gente tem um desperdício de quase 100% da argamassa que a gente usa. Então, é bastante significativo, né? Então, pensar em estruturas mais... Construção mais seca, estruturas que sejam mais pré-fabricadas, com certeza, certamente, reduziria esses números que são bastante preocupantes, né? E a gente fala desses números aqui no Brasil, mas na verdade é uma questão global, né, professor? Certamente. A gente vê exemplos de países, por exemplo, que têm usado os resíduos da construção e demolição com grande índice de aproveitamento para pavimentos. Ontem tive contato com um trabalho muito oportuno sobre isso. Falta no Brasil desenvolver isso. Entendi. Então, justamente aí a importância, né, de debater esse tema. Isso. Bacana. E trazendo a pergunta da nossa abertura, qual que é a viabilidade de explorar todas aquelas características em um projeto? Então, durabilidade, a estética, o ciclo de vida dos materiais, as mudanças sociais. Qual é a viabilidade disso, Ludmilla? Então, hoje eu vejo algumas mudanças já, né? Principalmente nos grandes polos. Não é uma coisa ainda comum, né? Certamente aí quase 100% das construções são tradicionalmente concreto em alvenaria, né? E aquele canteiro de obra bastante artesanal, né? Mas eu vejo algumas mudanças com empresas que começaram com esse conceito da construção seca, né? Da pré-fabricação. Mas, ainda assim, o custo, com certeza, é mais elevado por conta da mão de obra. Não tanto pelo material, mas obter essa mão de obra qualificada para isso ainda é difícil, né? Como exemplo disso, que eu trabalho no Departamento de Projetos e Obras da UTFPR, né? E a gente começou a pensar em novas soluções de construção, né? Eu e o meu colega arquiteto, o Clarison, também, a gente começou a pensar em novas maneiras. Não só a utilização de, como eu disse, né? De tecnologias, como a gente já fazia captação de água da chuva, reuso. Mas só isso, acho que não basta, né? Então, a gente começou a pensar em projetos que utilizem sistemas construtivos diferentes, que permitem uma modularidade, uma readequação, né? Nos projetos de... para a educação, né? Então, mais assim... Ano passado, a gente fez um projeto para Francisco Beltrão, que está sendo construído agora. Mas quando a gente lançou a licitação, deu deserto, a primeira licitação, né? Então, a gente já vê a dificuldade daí. Mas conseguimos, então, e acredito que vai dar super certo, né? É um projeto piloto, mas a tendência é a gente continuar nessa linha. Que legal. E essa linha, justamente, professor, demanda bastante criatividade, né? É, eu acho que o... A capacidade de pensar as coisas, o que a gente quer afinal, né? Porque, como nós falamos, na arquitetura existe essa aspiração de atemporalidade, de duração, quase eternidade, ou não se questiona o fim das coisas, né? A natureza era uma coisa antes, se coloca um objeto e depois a gente não consegue mais conceber a natureza sem aquele objeto artificial, né? Ele é incorporado. Por outro lado, na universidade a gente vê, por exemplo, grupos de pesquisa que conseguem financiamento para estabelecer um laboratório para determinada pesquisa. A pesquisa dura cinco anos. Acabou a pesquisa, fica o laboratório e aquele espaço poderia ser usado para um outro projeto. Então, essa... Esse pressuposto de durabilidade das coisas, às vezes, atrapalha o próprio desenvolvimento, né? Então, a gente tem que saber se desapegar também. Parece que não é muito natural da gente saber se desapegar. Exatamente. E se a gente for pensar de uma maneira mais prática, a questão da construção modular, dessa modificação, é interessante porque, justamente como o professor falou, né? É uma hora a gente tem uma demanda, depois outra, então tem toda uma questão social aí também, né? Tem. Nos próprios prédios, por exemplo, que tem um uso mais previsível como ensino, a gente teve uma evolução, se você olhar três décadas, das instalações elétricas, por exemplo, né? Hoje a gente precisa de praticamente um ponto de tomada de computador em cada carteira, né? Só que, assim, há dez anos atrás, os computadores tinham aquela tela de raios catódicos. Hoje, tudo não tem LCD que consome pouquíssima energia. A iluminação, antes era incandescente, depois florescente e agora está passando para o LED. Então, o consumo de energia e de iluminação caiu. E essas coisas vão mudando. E a gente precisa mudar junto. Precisa mudar junto. Exato. Perfeito. O Intese fala hoje sobre a pesquisa de mestrado da Ludmilla de Souza Freitas sobre a relação entre vida útil de materiais de construção e o ecodesign. O Intese faz um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. Legenda Adriana Zanotto O Intese está de volta e fala hoje sobre ecodesign e a previsão de vida útil ótima de projetos de construção. O tema é da pesquisa de mestrado em design da Ludmilla de Souza Freitas. A discussão fica completa com a presença do professor e orientador da Ludmilla, a Luísio Leone Schmidt. Então, eu gostaria que vocês comentassem, por gentileza, alguns conceitos que aparecem bastante no trabalho da Ludmilla. O primeiro deles é ciclo de vida energético. Então, ciclo de vida energético nada mais é que a determinação dos insumos energéticos em cada fase de uma construção. É você determinar os insumos utilizados desde a fase pré-operacional, que seria a construção ou a montagem do edifício, levando em consideração a fabricação dos materiais, o transporte desses materiais, passando pela fase operacional, que são o consumo dos equipamentos ao longo da vida do edifício e a manutenção também que é dada nesse edifício a cada período e até a demolição ou desmontagem desse edifício. Então, isso se constitui o ciclo de vida energético dessa edificação. Determinar isso não é uma coisa muito fácil, não é, professor? Não, porque tem etapas que são até complicadas. Imagina se um determinado material, por exemplo, o tijolo, ele precisa ser estrudado, depois precisa secar, depois ele é assado e ali vão resíduos forestais, lenha. Contabilizar lenha é muito complicado. Ninguém tem números assim precisos. Imagina uma carroça de lenha, quanto que tem? Então, esse cálculo todo envolve alguns dados. Existem métodos na literatura que auxiliam nesse cálculo, algumas planilhas de cálculo e também simulação computacional. Inclusive, na minha dissertação, usei alguns softwares de simulação. Um deles é desenvolvido pelo professor Aloysio, o mestre. Bacana. E eu tive que correr atrás, aprender, porque eu não tinha domínio nenhum desses métodos. Mas foi muito bacana, porque agora até me auxilia na minha vida profissional. Legal. E foi bastante interessante. E determinar isso é fundamental para esse tipo de construção, né? É, realmente. O que a gente percebe é que existem alguns itens em que os materiais têm entre si uma grande diferença. Então, alvinaria, concreto, pesam muito mais. Isso já faz com que um edifício desses tenha um gasto de energia no transporte muito maior do que um edifício feito com madeira, por exemplo. E aí a gente entra em outro conceito, que é justamente o oposto disso que a gente está discutindo, que é a questão da estrutura efêmera. Sim. Esse é um eixo teórico que eu trabalhei bastante na minha pesquisa, que é um conceito da arquitetura efêmera, né? Então, determinar uma arquitetura como efêmera é tarefa complexa, né? Porque depende de fatores bastante relativos, que é o tempo e a permanência ou impermanência da construção, né? E aí alguns autores determinam que a arquitetura efêmera é aquela simplesmente que é provisória no espaço, né? Que ela desaparece. Outros já falam que é uma arquitetura que permite transformações, a mutabilidade dessa arquitetura e até o transporte dessa arquitetura, né? Legal. Então, tem o tipo da arquitetura efêmera classificado pelo sistema construtivo, que ela foi determinada, né? Sistemas construtivos que permitem a sua efemeridade, que permitem a sua transformação e também a arquitetura efêmera pelo conceito dela, que ela foi, desde o início, teve a anuência que ela ia ser desmontada ou desaparecer, né? Isso a gente pode exemplificar, como o professor disse, as grandes exposições de arquitetura. Nós temos pavilhões, hoje em dia, né? A gente teve alguns exemplos, inclusive na última exposição em Milão, que é um pavilhão em concreto, né? Um pavilhão rígido. Mas o próprio conceito dele era apenas para aquela exposição. Então, depois disso, né, não sei que fim que ia ser, mas era designado para aquela exposição. Outro exemplo também, a gente pode falar da arquitetura indígena, né? Que é uma arquitetura que é um, por exemplo, as ocas, né, que são designadas para habitação, elas são de uso permanente, né? Vão, vão, ficam para durar, né? Mas, ao mesmo tempo, o material que ela foi concedida é um material que é natural. Então, ele vai desaparecer e precisa se renovar do tempo todo. Então, o conceito é efêmero, mas o material não é durável, né? E aí, essas duas coisas precisam se articular, né, professor? No caso dos índios, talvez fosse bom acrescentar que eles tinham, muitos povos, uma necessidade de mudar por causa dos locais de caça e de coleta, né? Sim. Esgotamento, aí... Recurso, né? E você fez essa pesquisa através de estudos de casos, né, Ludmila? Isso. Foram dois estudos de casos múltiplos, né? Na verdade, foi o primeiro uma avaliação piloto, que eu fiz com projetos de arquitetura realizados por alunos de uma disciplina de pós-graduação, né, ministrada pelo professor Eloísio. Então, foram cinco projetos, onde quatro deles foram desenvolvidos em sistemas construtivos menos convencionais, que foram steel frame, que são perfis em metálicos, wood frame, que é perfis em madeira, todo em madeira e container. E aí, um quinto projeto, que é uma arquitetura tradicional, né, em alvenaria em concreto, justamente para essa comparação. Aí foi, a gente determinou, então, o ciclo de vida energético dessas edificações e submeteu a cenários de vida de projeto, de 10 a 100 anos. Legal. E, então, essa primeira avaliação já deu resultados bastante interessantes, mas como nós utilizamos projetos muito diferentes, né, com o mesmo programa de necessidades, mas com uma arquitetura bastante diferente, né, a gente precisou fazer uma nova avaliação. Aí, dessa vez, eu fui, pego um projeto só que da UTFPR, né, que foi esse que eu falei que foi construído em Francisco Beltrão, e a gente simulou em três sistemas construtivos diferentes, o mesmo projeto, em steel frame, wood frame e alvenaria. E também fizemos o mesmo procedimento, calculamos o ciclo de vida energético, submetemos a cenários de vida de projeto e os resultados nos mostraram que as construções menos convencionais, elas consomem menos energia em praticamente todos os cenários de vida de projeto, independente se você vai utilizar por 10 ou 100 anos essa construção. Então, aí, junto, então, com a avaliação teórica, né, a gente pode tirar conclusões bem interessantes, assim, bem válidas. Bacana. E aí, já caminhando mais para o lado das soluções aí, desse embate entre vida útil e sustentabilidade, existem outros conceitos, como logística reversa, reuso, reciclagem, recuperação, e que daí esses, sim, são conceitos que se aplicam a esse novo jeito de construir, né, professor? É, certamente. Eu estava ouvindo a Ludmila explicar e pensando que existem, na verdade, custos que são externos, são externalidades. Por que que são? Quem empreende não paga, não paga para a sociedade, não devolve para a sociedade aquilo que consome. Por exemplo, ao fazer um descarte de entulho num aterro. Certo. Se o custo real para a sociedade fosse repassado para essas pessoas, a decisão talvez fosse outra. A pessoa, não, eu não posso daqui a 30 anos causar um transporte de caliça, de entulho e um descarte simplesmente no terreno, porque o governo vai me taxar. Então, a taxa ambiental é uma maneira de tentar disciplinar isso. Bacana. Aí, uma solução, né, mas que não é simples. Bom, já que a gente está falando de soluções, agora você conhece o Escritório Verde, que ganhou, inclusive, prêmio da ONU pelas boas práticas para sustentabilidade. O EcoDesign é uma realidade no Escritório Verde da UTF-PR. Com o objetivo de criar um projeto sem emissão de carbono, a estrutura foi feita em madeira, o único material renovável na construção civil. Estruturada a partir de blocos, a arquitetura do projeto também é modular, o que diminui o tempo e os resíduos da obra. Outra grande característica do Escritório Verde é a eficiência energética. Existe todo um programa de redução de energia através das paredes duplas, que tem isolamento, janelas de vidro duplo, uso de lâmpadas LEDs e uso de energia fotovoltaica. Nós somos o primeiro projeto solar com energia fotovoltaica conectado à rede no Paraná. Então, esse conjunto de ações faça com que a gente aumente a eficiência energética da edificação, reduzindo o consumo de energia. O custo-benefício de se fazer uma casa sustentável é alto em relação às construções convencionais. Mesmo que o gasto inicial seja um tanto salgado, todo o investimento é revertido em economia numa questão de poucos anos. Um exemplo visível é a conta de água. O valor pode ser reduzido até pela metade, apenas com a coleta da água da chuva. Todos esses investimentos e tecnologias que eu faço inicialmente, eles têm um payback, eles vão se pagando de acordo com os anos de uso. Então, a construção sustentável é, acima de tudo, uma construção mais econômica. É isso que a gente defende no projeto. Em cinco anos e meio de construção, a equipe do professor Casagrande já conseguiu desmistificar a fama que Curitiba tem de produzir pouca energia solar. Prova disso é o próprio escritório. Autossuficiente em energia, ele fornece, inclusive, para outras edificações da universidade. Então, desde a sua construção até o momento do seu uso, nós estamos já com cinco anos e meio de uso, ele vem sendo constantemente avaliado. Isso significa que nós temos uma edificação única no Brasil que é permitível ver o desempenho ambiental dela de forma contínua. Bom, e esse tipo de projeto, como o Escritório Verde, projetos que têm materiais modulares, eles são onerosos, tanto para desenvolver quanto os materiais? Não, o projeto em si, ele é um projeto como qualquer outro. Como eu disse, eu acredito que o custo maior fica por conta da mão de obra que a gente não tem, uma mão de obra especializada nisso. Mas acredito que já é uma realidade. Eu, como profissional da UTFP, já entrei em contato com muitas empresas que estão começando esse trabalho, entrar nesse ramo. E acho que com muito sucesso. Lógico que faltam ajustes, aperfeiçoamento, buscar soluções de fora também. Outros países que já estão acostumados com esse tipo de construção. Mas é uma realidade próxima. Falando de maneira um pouco mais prática, assim, do dia a dia, como que essas ideias, professor, podem chegar para mais pessoas? Como é que esse modo de construir pode se multiplicar? Eu acredito em edifícios exemplares que muita gente veja, visite, possa conhecer. E nesse caso, um edifício institucional, como é o estudo de caso da Ludmilla, na UTFP, é um excelente exemplo. Eu acredito mais nisso, por exemplo, do que a habitação social, que não tem uma atratividade tão grande. É uma aplicação muito comum, tem muitos, muitos... O número muito grande, uma quantidade muito grande, mas o edifício público institucional seria talvez um bom caminho. Bacana. Eu gostaria que vocês comentassem aí, que fizessem uma ligação entre as respostas que a pesquisa traz e, para finalizar, uma solução que vocês veem em relação a isso. Então, concluindo a pesquisa, sim, certamente a previsão da vida útil em projeto seria uma solução bem importante. E, com isso, também prever as adaptações ao longo do tempo da edificação, prever o tipo de usuário e as possíveis intervenções que ele vai fazer ao longo do tempo. e, também, fazer uma prospecção das tecnologias que virão por aí. Por exemplo, como o professor falou, hoje tem o LED difundido, mas talvez uma automatização. Então, tudo isso faz parte do processo de evolução da construção junto com a sociedade. A sociedade muda, os padrões mudam, a estética muda. Então, a construção também tem que acompanhar. Assim como, nessa parte, o design vem contribuir muito. E a gente prever isso em projeto acho que é o mais importante. Entendi. Bom, professor, o professor até deu o exemplo para a gente finalizar da casa, que muda de acordo com o crescimento da família, com as necessidades. O professor pode citar esse exemplo para a gente finalizar? A gente tem um projeto que também foi concluído por esses dias que estuda o desenvolvimento de uma família. casal, casal com filho pequeno, casal com criança, casal com adolescente, casal com filho adulto, casal sem filho, casal de idosos. Cada etapa dessas, ela corresponde a uma necessidade espacial. Então, vamos imaginar, o casal de idosos, ele não precisa de uma casa tão grande mais. Seria o caso de desmontar o quarto. Sim, escada, por exemplo. Que foi dos filhos, exatamente. E vender esse módulo para alguém que precise. Reduzir de novo. Não ter escada, ter apoio para a pessoa segurar, ter um pouco de auxílio para quem já não enxerga bem. Não foi parte da pesquisa, mas planejar antes a casa para não virar uma improvisação puxada. Certo. Então, assim, faz toda a diferença para quem vai viver naquele lugar, para quem vai utilizar e para o meio ambiente. Com certeza. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e parabenizá-los pela pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, o programa de hoje trouxe a sustentabilidade e o design para a pauta do dia. A inspiração dessa conversa foi a dissertação em design da Ludmilla de Souza Freitas. Quem enriqueceu essa discussão também foi o professor Aloysio Leone Schmidt. Se você se interessou pela pesquisa da Ludmilla, basta acessar de graça o banco de teses e dissertações da UFPR. Curta a UFPR TV no Facebook e assine nosso canal no YouTube. Eu agradeço a sua companhia e até semana que vem. Tchau, 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 tchau.